Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Empreendedorismo e coaching de carreira são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Glorita Cajati. Você só tem como ser um empreendedor se você tiver algo pelo qual você sonha e pelo qual você deseja realizar. E a partir das adversidades, desenvolver grande aprendizagem. O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Não existe os dez passos da carreira de sucesso. Existe você se conhecer, saber o que você quer e ter uma direção. Então, mais importante do que as respostas são as perguntas. O coaching de carreira tem uma visão global. A gente integra o pensar, o sentir e o agir. A Glorita é psicóloga e advogada, gestal de terapeuta e diretora de treinamento da ADVB Rio de Janeiro. Atua como personal coach e é certificada pelo International Coaching Community, pelo International Association of NLP Institutes e pelo International Association of Coaching Institutes. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo Dois Pontos. Que negócio que você quer ter? Que cara que vai ter o seu negócio? Porque o seu negócio tem que ter a sua cara. Obrigado. 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 Obrigado.